Salve, salve rapaziadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo aqui é um vídeo de gameplay sem comentário, tá? Não tem fala durante esse vídeo, apenas a gameplay do jogo e o áudio do próprio jogo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like, tá? Com isso eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e o YouTube também vai entender que o conteúdo relevante vai divulgar pra outras pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pra seu parceiro aí, isso fortalece demais o canal. Valeu rapaziada, tamo junto, forte abraço e um bom vídeo pra vocês! Tchau! 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 Doe... Ela estava aqui? Ela estava aqui? Sim. Onde está ela agora, John? Isso é importante. Você tem algum tipo de verdade. Você sabe isso? BUDE! Lembra? A café. Just manipulá-la, John. Você disse que você tinha meu back. Nós tínhamos um outro. Você e eu! Bruce e John, John e Bruce, A e B. B, você sabe onde eu estou? E por quê? Ela saiu o cobre! Eu não tenho nada. Você me deu errado. E todos os tempos, todos os pésos de trabalho, tudo se esforçou em minha face. Isso não é minha culpa. Harley nos matou, nos dois. Nós nos matou. Sim. Mas você não estava em amor com ela. Não é o ponto. É terminado. O pacto. O sueco. Não é ainda não. Ela ainda está fora, com um vírus morto, e uma cidade cheia de pessoas inocentes. Me chamar quando você tem algo que eu me importo. Sempre me surpreende, como pesquisas são pesadas. John, stop, por favor. Stop! Stop! Yeah, yeah, actually, this is not a bad idea. Well, it's been real. What are you doing, John? Leaving. There's nothing left for me here. I have a lot of bad memories, and a weird smell. John, I understand you want to run. I've run before. But problems, they just come with you, no matter how far you go. Nope. Pretty sure I can get away from that smell. Damn it, John. Listen to me. I need to find Harley. I don't want to do this anymore. Not for you. Not for her. Certainly not for Gotham. John, please. Please. This is important. I know it hasn't been easy for us, but I am your friend. Okay, buddy. Look. The agency was here. They took the blood. I was up here, in a very dark place. They didn't find me. But Harley did. I told her what happened to Riddler. She gave me this. And where do you think Miss Quinn is now? We'd like to find her sooner, rather than later. I don't want to find her. My heart can't take another kicking. I don't ever want to see her again. She ruined me. I can't. Help me bring her to justice. It's what she deserves, John. I just can't say no to you, Bruce. You gotta keep an eye on this guy. That Wayne charm gets him every time. You sure know how to spin things. All the right ways to, uh, twist my arm. It's going to take me a few hours to find her. I have to check a few places, do some things. Okay, we'll come with you. No, you won't. There will be plenty of time for John and Bruce later. This is... I need to do this alone. I'll call you when I find something. Wait, hold on. We'd really like your help, John. Are you sure you won't reconsider us coming with you? We're coming with you. You're being a real jerk, Bruce. When you first walked through that door, I honestly thought you came here to check on me. John, stop. Bruce. Oh, relax. Bye. I'm going to track down those vials in the agency's cold storage. Be careful. Thanks. Alfred, how's the bioscan analysis going? Nearly complete. I should have it ready for you when you arrive. I'm on my way. All I need is ten more minutes Ten more minutes with you Let me give you the one last shot Will I ever...